Vem no acorde da sanfona, no cançoneiro, contado em verso e poesia Nas mãos do artesão, no carnaval da imperatriz, reitenizado no baião de rei Luiz Alô família Leopoldinense, chama na bota, agora é a vez de Marquinhos Arte Samba e Tuninho Júnior Cuida, bebê! Vem! Vem! Vem comigo! Vambora, imperatriz! Volta e faz chorada, mais volta do serrão Na terra pelo São Francisco, na mente do povo Tá no coração Canta fogo, digamos! Vire, emagrece, batuque! Amor, imperatriz! Agora é a nossa vez Vem no acorde da sanfona, no cançoneiro Volta e faz poesia Mas conto a visão do carnaval da imperatriz, reitenizado no baião de rei Luiz Vem no acorde da sanfona, no cançoneiro Volta e faz poesia Mas conto a visão do carnaval da imperatriz, canta Mariana Júlia Ei, Lampião, o cabra da festa, herói ou vilão Capitão valente, tocaia no mato Armado em terra os reis, comanda a invasão É bala que canta no ar, quem bala o xaxá Na lei do cangaço, o bando chega sob a luz da estranghia Lá vem Maria, com curisco e nadar No rei boliço, xararaca e antia Se é banho e pente pago, bota o bicho pra pegar E vai, no seu destino Virando lento em mamuleiros e colégios E vai, vai percolino Partiu seu queiro pro inferno e pro céu O escomungado rejeitou O sujeito a feriado, tocou fogo no lugar Morreu preguiça, safadeza e bananinha Errou toda a rachadinha que o canado aguentou A maquereça fez o carro a levantar Na outra banda foi roubar O escomungado rejeitou O sujeito a feriado, tocou fogo no lugar Morreu preguiça, safadeza e bananinha Errou toda a rachadinha que o canado aguentou A maquereça fez o carro a levantar Na outra banda foi roubar Perdi o guarita, lá na casa do divino Lampião fez um apelo pra nós via chegar Pedro Lintes, viz! Não tem barita, um santíssimo aviso É que aqui não vai entrar E a santaria veio de quadrilha São Tontônio, São Jorge e São João Botaram o cabra pra dançar Nem o pedido de Padre do Joacê Fez o céu se abrir Pro cangaceiro Volta e faz morada Nas bandas do sertão Navega pelo São Francisco Na mente do povo Cuida! Tá no coração Vem no acorde da São Forna No cancioneiro Volta e vence poesia Tras mão com atenção No carnaval da Imperatriz Eternizado no baião do Reino Vem no acorde da São Forna No cancioneiro Volta e vence poesia Acorde e vence poesia No carnaval da Imperatriz Eternizado no baião do Reino Em cima É campeão No cabra da peste Herói ou pilão Capitão valente Tocar é no mato Amado em teus reis Comando invasão É bala! É bala! É bala que canta no ar E bala o chachá Além do cancá Vamos lá! O povo chega Sobre a luta Estranaria As tem maria Com o risco e o radar No revólito Caraca e a tia Trabalhando em três fatos O nosso bicho Vai, turinho! E vai no seu destino Virando lenda E mamulemos e cortés E vai, e vai, vai Vai, vai, turmolino Partiu sem tempo Do inferno E pro céu Buscou o lugar do rejeitou O sujeito a feriado Tocococou o lugar Morreu, preguiça! Eu peguei essa Tapa, mesa e bananinha Queimou toda a rachadinha Que o danado arrecadou O danado arrecadou A perda de um bicho Acaba de matar A outra banda Foi, 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 foi Buscou o lugar do rejeitou O sujeito a feriado Tococou o lugar Morreu, preguiça! Tapa, mesa e bananinha Queimou toda a rachadinha Que o danado arrecadou A maquiereza fez Com a banda mandado Pro cabana Foi, 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 foi Feito, guarida! Na la casa do divino No avião fez o barbeiro Da morte ia chegar Pedro lhe diz Bicho, não tem guarida O santíssimo avista Que aqui não vai entrar E a santaria Veio de quadrilha Vamos lá! Antônio, São Jorge Vamos lá! Espera aqui O danado arrecadou A dança Nem o pedido Te faz de mim o acerto Desde o céu se abrir Deixa o caminho Volte, paz, morada Mas o homem do sertão Navega pelo São Francisco A mente do povo Tá no coração Vem o acorde da sanfora No cancioneiro Montando em vez de poesia Mas não do artesão No carnaval Vem ver a fim Eterneçado No baiano Vem o acorde da sanfora No cancioneiro Montando em vez de poesia Mas não do artesão No carnaval Vem ver a fim Eterneçado No baiano Vem o acorde da sanfora No cancioneiro Montando em vez de poesia Mas não do artesão No carnaval Vem ver a fim Eterneçado No baiano Feliz é Lampião Lampião Valeu Marquinhos Arçambar Vem comigo Imperatriz Meu Deus sobe energy S fer sen Yup in mains